Olá meus amigos, olá meu querido amigo abençoado Eu estou aqui neste momento aqui para pedir a Deus que abençoe este lugar Que recentemente passou por uma intempérie, corrompimento daquela barragem de dejetos da empresa Kazan E que este lugar, este paraíso que é responsável por parte do turismo de Florianópolis Nós vamos fazer uma oração intercedendo para que o Senhor Deus possa abençoar a Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Rio Tavares e todos os bairros de toda Florianópolis Mas primeiramente meu amigo, eu quero estar intercedendo por você Por você que está passando por um momento difícil Você que está passando por uma fase difícil Por causa dessa pandemia que veio assolar o país Por causa dessa pandemia que veio para prejudicar a sua vida Para entristecer a sua família Pois saiba que Deus está contigo Por mais que você tenha deixado os caminhos do Senhor Ele não te desamparou, Ele está contigo Feche teus olhos aí, vamos orar Te pedimos meu Deus Que o Senhor, meu Pai Venha interceder sobre estas pessoas que estão sofrendo Sabemos que os problemas, que a tristeza dessa vida tem nos assolado Nos batido, nos surrado, meu Pai Mas nós, meu Deus Decretamos toda a nossa dependência em Ti, Senhor Para que tudo que tivermos, Senhor Que passar, que o Senhor tome a frente Que o Senhor esteja cuidando da nossa vida Da nossa família Que o Senhor esteja nos protegendo, meu Pai Nos capacita, nos orienta Nos dá força, ó Deus Nos fortifica debaixo da Tua graça, meu Pai Que as Tuas mãos Venham sobre nós, meu Deus Nos trazendo o alívio, o conforto aos corações Trazendo a paz Que as Tuas mãos, meu Deus Esteja conosco todo momento Que o Teu anjo acampem ao nosso redor Nos protegendo, Senhor Nos guardando Pelo Teu poder Pela Tua graça Pela Tua misericórdia, Senhor Continua, Senhor Cuidando de nossa vida, meu Pai E em tudo que tivermos que enfrentar no dia a dia Que sejamos mais que vitoriosos Porque cremos em Ti O Senhor é o Deus que sara O Deus que cura O Deus que abençoa E eu Te abençoo, meu irmão Minha irmã Que a Tua vida seja de alegria De paz De prosperidade Que você volte a sorrir A partir deste momento Porque o dia De cantar Chegou Meu Deus Que assim também Volte a ter vida Nesta lagoa, meu Pai Que antigamente nós olhávamos Meu Deus Para esta água Fazia muito alevino Muitos alevinos Muitos peixes pulando E hoje Devesse uma água turva Parecendo um caldo de cana, Senhor Mas pela Tua graça Pelo Teu poder Pelo Teu poder Meu Deus Eu suplico, Senhor Que todas as hostes Que todas as setas lançadas pelo maligno Que toda a potestade Todo o mal Toda Todas as coisas derivadas, meu Pai Toda a seta do inimigo Sejam quebradas Sejam derrotadas, meu Pai Toda a idolatria, Senhor Como diz na Tua palavra, Senhor Dezenas e dezenas de versículos Condenando a idolatria Vários profetas de Baal Foram mortos Foram destronados Por causa do pecado, Senhor E que através da Tua mão, Senhor Deus Que acabe a idolatria, meu Pai E que comece dias de bênçãos Para Florianópolis e Santa Catarina Porque esta ilha, meu Deus Ela nunca foi Ela nunca pertenceu à magia Porque o Senhor a criaste O Senhor a fizeste esta ilha Linda como ela é Esta ilha Nós determinamos Esta ilha é do Senhor Jesus Cristo Que antes Que tudo era Jesus era Antes de tudo Jesus estava Jesus A Bíblia diz que Ele é Onisciente Onipotente Onipresente Deus pode Saber o futuro E também pode voltar No passado Vem assim O Teu poder, meu Pai Que é tão grande Que é tão poderoso E pode reconstituir Estas águas Esta cidade, meu Pai Que todos Dejetos, Senhor Deus Que eles sejam desfeitos, meu Deus Que a água do mar Possa adentrar Para limpar esta lagoa Nós clamamos Nós clamamos no Teu nome, meu Deus Que o Senhor interceda, meu Pai Que o Senhor venha, meu Pai Sarar as águas, meu Deus Que o Senhor Sarar as águas E que dê saúde a cada um, meu Pai Cada um que está escutando Esta oração Esta pregação Neste momento, meu Deus Que seja também, Senhor Deus Que seja também, meu Pai Alvo da vitória Alvo do Espírito Santo Alvo da cura, meu Pai Que essas pessoas Que estão vindo, meu Deus Que saia da depressão Que saia da opressão Que nunca mais sofra, meu Deus Pois a Bíblia atesta, meu Pai Que todo aquele que crê, meu Deus Ele tem vitória, meu Pai Nós vemos ali em Jó 2.10 Quando Jó orava Quando ele orava pelos seus amigos Deus deu livramento A Bíblia diz que Deus deu a Jó O dobro a tudo quanto antes possuía Porque ele orava pelos seus amigos E assim eu oro por você, meu amigo Meu irmão Assim nós clamamos por Ti também Nós oramos por Ti Nós pedimos a Deus Nós pedimos ao Pai Que faça este milagre Esta benção na Tua vida E na vida de cada um Que está ouvindo, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai Nós te agradecemos, meu Pai Por esse dia abençoado, meu Pai Este começo de mês Nós já vivemos, meu Pai Que todo vírus Que toda a intempere lançada pelo maligno Já está se desfazendo Já está acabando Agora é dias de benção É dias de vitória, meu Pai É dias de paz É dias de alegria É dias de benção Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai O Senhor é poderoso e maravilhoso, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te agradeço Em nome de Jesus Obrigado, Pai do Céu Obrigado, meu Deus Em nome de Jesus Te amamos, ó Deus Amém Amém e amém Obrigado, meu Pai Tu és fiel Tu és fiel, Jesus Amém Glórias a Deus Amém Obrigado, Senhor Deus Tu és maravilhoso, meu Pai Amém Glória a Deus Obrigado, meu Pai Tu és fiel O Senhor O Senhor é contigo Amém e amém 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 Tchau, tchau.